O mercado, o que é o mercado? O mercado não passa de um monte de gente rica e nunca se esqueça disso. Bom, e esse monte de gente rica tem um monte de interesses, nem sempre os mesmos interesses, tá? Claro que dentro do mercado existem várias opiniões, várias visões, vários interesses, não é uma unicamente pensante, muito longe disso. Contudo, o UOL resolveu entrevistar alguns economistas e disse que esses economistas são o mercado. Na verdade, eles apenas representam os interesses de alguns empresários, de alguns ricos. Bom, e o que esses empresários, o que esses ricos querem que os economistas digam? Bom, eles querem que, diga que o PT que governou para o povo, para o povo como um todo, rico, pobre, classe média, fez coisas erradas. O interesse dessa gente entrevistada pelo UOL, e eu vou deixar o link para vocês conferirem, é simplesmente fazer com que o próximo governo, de novo, governe para os ricos, governe para os poderosos, ignorando o povo pobre. Eles chegam ao ponto de mentir, dizendo que no Japão e na Europa se livraram das estatais. Isso é mentira. Uma grandissíssima mentira. Além do mais, já que vamos falar sobre estatais, vamos falar da China. China tem um monte de estatal e a economia vai muito bem. Opa, então onde vai parar aquela teoria de que o Estado forte atrapalha o país? Isso é uma lorota, uma imbecilidade, uma mentira. Mas, além disso, eles mentem ao dizer que o PT foi irresponsável nas contas públicas. Espera aí. O PT conseguiu pagar o tal do FMI e emprestar dinheiro para eles, para eles e emprestar para outros países? O PT conseguiu reunir mais de 380 bilhões de dólares nas reservas internacionais brasileiras? O PT não acabou com a economia, embora não dê para negar que no último mandato da Dilma teve problemas econômicos. Por quê? Bom, porque ela foi sabotada pelo tal do Cunha com as tais pautas bombas, que eram exatamente pautas para atrapalhar a economia do país. Hã? 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 Isso aí ninguém quer falar, né? Mas, enfim, o Brasil, nas mãos do PT, teve crescimento. Uma outra mentira que a direita tenta sustentar é que no tempo do PT o país não cresceu. Cresceu, cresceu e nos tornamos a sexta maior economia do planeta. Hoje, seguindo as orientações desses economistas, do Henrique Mireles, do governo Temer, e agora o Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, somos a décima terceira economia do planeta. Sexta economia do planeta, décima terceira economia do planeta. Existe uma diferença considerável aí, não é? Pois é, o Lula vai voltar ao poder e sim, vai refogar essa tal de reforma trabalhista que, bom, os caras do dito mercado reclamam. Ah, não pode. Por que não? A promessa não é que a reforma trabalhista ia trazer empregos? Ó, vamos sacrificar alguns direitos, mas vai ter mais emprego. Não tem direitos e não tem empregos. Então, por que manter essa loucura? Lembrando que no tempo do PT chegamos a ter pleno emprego. Mais 95% da nossa população estava trabalhando com os direitos garantidos. Então, por que diabos nós temos que continuar com essa loucura? Até a Espanha, que foi o grande inspirador da nossa reforma trabalhista, mudou. Por que nós não podemos mudar também? Vamos voltar a dar direitos ao trabalhador, direito ao polvão, a nós, não é? Porque se os ricos têm interesse, o povo trabalhador também tem que ter os seus. Bom, lembrando também que o mercado, o chamado mercado, esse grupo de gente rica e poderosa, luta pelos seus interesses. Eles sempre vão querer, claro, políticos que representem os seus anseios, os seus desejos. E o povo também, o povo pobre, a classe média, precisa também ter seus próprios interesses. E os interesses do povo pobre não são necessariamente os interesses dos ricos. E o povo pobre também pode encaixar aí a tal da classe média. A classe média que está mais para o lado pobre do que para o lado rico. Embora no Brasil a classe média acredite que é rica, né? Como todo mundo sabe, qualquer um aqui que tenha uma propriedadezinha a mais já se acha o bambambam. Não é isso, né, gente? Gente, no governo do PT todos foram beneficiados, o rico, o pobre e a classe média. E precisamos de um governo desse pensamento, né? Que não governe apenas para um lado, só para o rico, ou só para o pobre, ou só para a classe média. Tem que ser um governo que governe para todos. Porque uma sociedade só caminha quando todos os segmentos caminham bem, né? Se o Brasil quiser ter uma economia forte, tem que se inspirar, por exemplo, nos países europeus, como a própria Alemanha. Com muita classe média e com alguns ricos. Ou seja, você pega as pessoas pobres, dá bons salários, você traz boas condições para essas pessoas para que elas subam para ser a classe média. A classe média hoje, de repente, pode se tornar rica ou pelo menos ter mais dinheiro. E assim o consumo aumenta. Se o consumo aumentar, bom, o país volta a crescer de forma consistente. Agora, é um absurdo que economistas, né, se vedam por tão pouco, ou que sejam tão ignorantes, ao ponto de ignorar a importância do Estado para recuperar um país arrebentado como o Brasil. Se não for o Estado, a gente vai esperar o quê? Se o governo não se meter na economia, a gente vai esperar o quê? A intervenção do mercado é a mesma coisa de ficar rezando, esperando uma providência divina para recuperar a nossa economia. Não dá para esperar. O povo tem fome. São milhões de pessoas passando fome. São milhões de pessoas desempregadas. O Estado, o país, o governo tem que trabalhar para recuperar a economia. Se não, não adianta nem, né, e nem precisa de governo. Deixa na mão do acaso. Ou, no caso, na mão do mercado. Não é isso que precisamos, né? Precisamos é de um governo atuante que realmente tenha a intenção e a sabedoria de como conduzir bem a economia. Se não for para isso, nem precisa de governo, certo? Bom, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.